Senhor ex-presidente, eu não sei se entendi, a corrupção, então, favorece a economia, o combate à corrupção, prejudica? Não, não, estou dizendo o jeito que ela faz. Doutor, o senhor está falando, o senhor está falando com o presidente da república, o senhor está falando com o presidente da república e com o partido político, que foi o partido que mais criou instrumentos legais para combater a corrupção neste país. O senhor participou da ENCLA, o senhor participava da ENCLA, a convite do ministro Dippe, e o senhor sabe a seriedade da ENCLA, o senhor sabe o que acontecia, o senhor sabe o que nós fizemos pela primeira vez? A gente não pode esquecer, doutor Moura, que o Ministério Público, antes da Constituinte de 88, era uma pente do Ministério da Justiça. E a bancada do PT, a bancada do PT, mais a coordenação do Mairu Cova na Comissão de Sistema de Ditação, a gente conseguiu fazer com que o Ministério Público conquistasse cidadania. E no meu governo, eu aumentei a cidadania, escolhendo pela primeira vez um desejo dos procuradores de que o procurador-geral fosse escolhido pelo próprio Ministério Público. E foi assim. Não sei se vai continuar assim. Mas mais ainda, doutor, mais ainda. Nós aprimoramos a lei da delação premiada. Nós criamos todos os mecanismos possíveis de criar. Então, por favor, não coloque na minha boca que eu sou contra o combate à corrupção. Se tem um presidente que fez isso, fui eu. É que o senhor que fez aquela informação. Não, não, é que, doutor, é o seguinte. É que você pode fazer, você pode fazer, sabe, apuração de corrupção usando inteligência. E você pode fazer utilizando manchete de jornal.